Na minha revolução, os soldados pensam. A vossa revolução tem ideias de atraso social e desordem pública. Revolução de Vasco e Seis é a revolução dos ignorantes. Nossa revolução é uma revolução de ideias, soldado. Não é a sua filosofia que ensina que os mortos governam os vivos? Eu estou há cinco meses nessa guerra e até hoje eu não consigo entender o porquê dela. A cabeça? É a cabeça do general Gumercinto Saraiva, meu pai. E quando se separa a cabeça do corpo, a alma não vai para lugar nenhum. Nem para o purgatório, nem para o inferno. Eu vou lhe dar uma missão divina. Tu e o Kassapava vão levar esta cabeça para o doutor Júlio. Eu não estou acostumado a levar esse tipo de coisa. E vamos recuperar a cabeça do meu pai antes que ela vire de troféu na mão do maldito. O senhor está sentindo a presença dele, Major? Não, não estou não. Estou com essa palma. Pois eu estou. Mas vocês vão degolar 70, prisioneiro? 70? Pouco mais, na verdade. Já estamos degolando. Eu quero a cabeça de Gumercinto Saraiva.